Última tentativa, velho. Vou tentar fazer agora um rogue. Zang quarto. Esse vai ser meu rogue. Última tentativa. Ah, é o que eu enterro, eu posso levar pro próximo, carinha. Olha só que coisa. Ah, garotinha. Esse é bom, porque aí eu posso guardar o item... É só o que tá equipado, né? Mas se eu pegar um item muito foda, eu posso começar na outra rank com ele muito foda. Eu vou levar a espada. Ah, a gente vai aprendendo, né, velho? Fazendo merda a gente aprende. Grupo de bandidos, sai fora. Não dá pra dar sneak attack, então sai fora. Vamos ver a casinha. Enfermaria. Ai, meu Deus. Nem comecei, já tem um bicho acima do meu level aqui, velho. Tá fácil pra ninguém. Eu tô com a espada equipada? Por que eu não tô com a espada equipada? O porra. Não posso ainda, por quê? Seis de força. Compreensível, a gente espera. Vamos ver o hall. Bloquear o baú. Anel da... Do fredesi. Mais um intelecto, 2% de chance de crítico. Vamos pegar essa belezinha aí. Não posso usar isso aqui também. Cara, meu personagem é uma bosta. Então, guarda. Vamos para o sótão. Vamos pra sala lateral. Não tem nada. Então, adeus. Mano, apareceu um demônio aqui, cara. Ai, meu Odin. Daqui a cima de lá. Ahn... Recupera 4% de vida depois de cada batalha. Interessante. Adiciona 3 depois no próximo ataque. Esquiva. 6% de chance do ataque do inimigo errar. É útil pra caralho. Ok. Ops. Anel de força. Chave. Poção. Poção. Coloca aqui. Poderia deixar as coisinhas de suplice abertas sempre. Se eu precisar usar alguma coisa, já fica aqui no esquema. Melhor. O que eu preciso pra usar você? Level 3. Já temos a força. Mas eu só tenho a força porque eu equipei esse anel aqui, né? Que dá 2 de força. Então... Põe 2 de força, caso eu tocar aquele depois e põe agilidade. E agora eu posso usar a outra aqui, a clava. Botas cruel da fúria, mais 8% de ataque speed, mais 2 de distância de viagem, menos 12% de dano-a-feras. Mais 2 de agilidade, mais 8% de bloco, esse escudo é bom, hein? Como eu já tenho uma arma, eu vou levar esse escudo, velho. Não tem coisa, só pegar mais um leve que aí já dá pra usar ele. O que é isso? Clava de osso, top. Bom, aí 6% é melhor que nada, né? Vai melhorando depois que você vai melhorando a skill. O cara procurando o cavalo dele de novo lá. Não, vai entrar, né, velho. Biblioteca. Bloquear o baú. Mão mortal. Não vou usar isso mais. Chapéu pontudo, 6% de life steal. A minha espada também dá life steal, hein? Estamos indo pra uma build aqui, vampírica. Scroll of two, ok. Opa, não, eu coloquei no lugar errado, não precisa estar aí não. Não precisa estar aqui. Confundindo as bag e tudo. Ok, não tem nada na cozinha. Não tem nada no armazém. Mas o que que é isso, meu? Serpente do mar. Eu nem tô no mar, velho. A pior que eu tava. Meu Deus, velho. Essa serpente do mar, quanto tamanho que ela tem? Porque eu tô na praia, velho. Beleza, mouse. Obrigado por falhar duas vezes e clicar. Boa. Peek lock. Abre qualquer fechadura sem precisar de uma chave. Vou aumentar a chance de crítico. 4%. O que que essas vestes dão? Mais um de força, 15% de dano mágico. Não sou um mago, porém aceito. E agora eu posso usar minha espada. O cara tá assustado. Quer uma possui, pede minha ajuda. Não, amiguinho. Boa sorte pra você. Caralho, velho. Eu me deixei em paz. Nossa, tomou só uma? Toma. Tá crítico. Confira os 4%. O que temos aqui? Lança. Cleaver dá quanto de dano? 2,2. Minha espada já dá 2,2, né? É. É uma arma muito boa, velho. Eu gosto da música antes de jogar. Eu acho bem legal, velho. Não sei que não é do gosto de todos esse tipo de jogo, mas, pô, eu achei muito bacana a ideia, velho. Tem uma quest aqui. Mas, eu não tô vendo onde tá... Ah, aqui, ó. É o do cavalo do cara. Scroof Poison. Eu acho que eu vou voltar ali pra cidade. Se bem que ali não tinha... Mas, dá pra ver aqui o que tem, né? Poison Shopping hoje. O que tem em Taverna é esse daqui da esquerda. Eu vou ter que ir lá me curar, velho. Puta merda, velho. É muita carência, esses esqueletos. Mano, tá na porta da cidade. Cadê os guardas, cara? Ah, velho. Não, tá brincando com ele. É a pegadinha, né? Mano, 3 encontros, velho. De um ponto pro outro, velho. Tô falando, esse jogo é do capeta, velho. É um RNG desgraçado isso aqui. Cadê a missão das caveiras quando a gente precisa? Agora que eu tenho um monte de caveira. Oferta limitada. Aventureiro, nós queremos fazer parte e ajudar todas as aventureiras tentando salvar a terra do apocalipse que se aproxima. Para isso, nós estamos dando poções grátis. Oferta disponível até as 6 horas da tarde. Enquanto os primeiros durarem. Limite uma por aventureiro. Ok. Com certeza é bait, velho. Muita cara de ser bait. Ah, beleza. Vamos lá ver se é verdade. Primeiro eu vou passar aqui na localização do cavalo. Sneak attack. Rapidamente, infelige o mínimo de dano ao alvo. Eu tinha que infelige muito mais que isso, mas beleza. Para você dar um bloco com sucesso, você vai refletir 2 do dano, mais 10% do seu dano máximo. Dá o mínimo de ataque de dano quando eu tente escapar. Depois de cada batalha, só até 40% mais rápido. Eu vou pegar o que me cura 4% depois de cada batalha. Agilidade e vitalidade. Se bem que é antigo, tu pode colocar na de experimentos. Você chega na localização da missão sem assunto. Ok. Tem a primeira casa, uma árvore próxima e um poço e um cavalo que está sumido. Vamos se aproximar, vai aparecer a criança. Apertar se viu o cavalo dela. Não, não vi seu cavalo. Estou procurando. Caralho, né? Só comparei para coçar a cara. Que isso? Defy Horned Rap. Mais 3% de dano contra humanos, mais 2 de agilidade. Opa, veio sob encomenda isso. Embora o meu chapéu dá life's two, né? A defesa é a mesma. Mas a tributo acho que é mais essencial. Ainda mais se eu vou ter que brigar com esses bandidos para pegar o cavalo de volta. O que é isso, mano? Se fodeu, amigo. Half Moon Dagger. 6% de life's chill, 1 a 3 de dano. É assim, esse negócio é bom, dano mínimo. Quando a sua arma dá o mesmo dano, né? Mas... Dá mais life's chill, só que eu perco a minha vitalidade. Mas dá 1 a mais de dano. E também 1 a menos. Eu acho melhor ficar com aqui 2 de dano garantido sempre. Do que arriscar perder 1 de dano aí nas batalhas. Afinal, se o bicho morre, a gente não morre, né? Deixa eu ver na localização da missão. Porra, oferta é limitada. Tem uma carruagem com um sinal, uma placa que diz... Poções grátis para membros da guilda. Uma linha pequena de aventureiros entre você e a carruagem. Vamos esperar na fila aqui, né, velho? Tem 6 pessoas na sua frente. Espera na linha. 5 pessoas. Espera na fila. Espera na fila. Vai acabar, vai ter certeza. Vai acabar a poção. Ele chega na sua vez e pergunta por que tipo de poção você quer. Eu quero uma full health. Obrigado, amigo. Muito gentil dessa parte. General Store Guild. Vamos lá, uma passada aqui. Se é o esqueleto, deixa. Letter Garb. Qual que eu tô usando? Do mago lá, né? 7 de defesa. Do mago dá 2. Vou perder um de força, mas eu ganho muito de defesa, então vai dar a pena. Não sou o mago mesmo? General Store, a gente vende agora todas as bagaças que eu peguei. Sem arrependimentos, apenas lucro. Esse aqui dava o quê? 10 pontos de magia. Ok. Escudo poderoso da pureza. 20% de essência poison, mais 4 de força. Eu tenho 3 poção, não preciso comprar aqui, não. Você enquesta aqui pra mim. Esqueletos na sua área. Vou levar pra onde isso aqui? Ué, tô falando pra guilda, mas eu tenho 4 caveiros, não tá aparecendo ali. Ah, agora apareceu. 2 de generação, mais 3 de move speed, mais 5 de travel distance. Cliquei no anel, pô. Vou colocar no lugar desse aqui, velho. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e vende esse anel. Nova skill, vamos ver o que a gente tem aqui. 3 de poço no próximo ataque, pode ser. Essa situação vai ficando bem dramática, velho. O medo toma conta. Evitar de mais pra direita ali, né? Porque quanto mais pra direita a gente for, mais difícil. E o cavalo deve estar nessa região. Uma caravana cruza o seu caminho. A caravana que está viajando para o sudoeste. No forte próximo. Forte, Sofiongip. Na caravana tem alguns camponeses, incluindo o mercador. Falar com o mercador. O mercador permite que você olhe os bens dele. Ok. Pegar uma carona pro forte? Desculpa, deixa eu deixar a lente, será? Não vou, não. Ele está indo para o sudoeste, eu estou tentando evitar de ir para lá agora. É, não toma dano de poiso, não? Ou o poiso deixa a lente, será? Chega até um grupo suspeito de bandidos. Parece que eles estão aprontando alguma coisa. O cavalo pode estar aqui, então tem que ver. Vou falar com eles. Eles deixam passar, se eu puder pagar. Não posso pagar, então... Abraços. É, até eu estava dando dano de poiso, mas é minúsculo. Fiz merda porque eu botou errado. Tá, se eu matar esse aqui eu subo de level, então... Não precisa preocupar tanto com a poção. Final blow. Se o inimigo estiver com menos de 16 vidas, mate ele. Interessante. Ganha um ponto Wessling de status, talvez que você subja de level. Bom. E provavelmente eu meto o sotaque speed. Acho que vou pegar o do final blow, né? Se for num boss, isso aqui vai salvar a minha vida. Não era três bandidos? Os bandidos tem que escapar. Porra nenhuma, ataque só porra. Tem que escapar. Você não é tão bom assim, bandido. É um fracassado. Antídoto vai pra outra bolsa. Antídoto vai pra outra bolsa. Antídoto... Nada de cavalo. Full Steaf. Garb of Agility. Agility. Sei lá. Agility. 4 de agilidade, 5 de defesa, 10% de chance de escapar. Interessante. Vou levar essa belezinha. Mais 3 de intelecto, mais 14% de dano a bestas. Não preciso disso. Meu intelecto é zero, velho. Eu sou burrão. Ataque baseado em vida é muito bom, contra inimigos com defesa alta. Isso é. Vou ver o tesouro. Ou... Não, peraí, se é o cavalo? Esponja tá escrito. Ah, aí, achei. Pô, parabéns pra criança. Ela que botou o aviso de missão. Vamos lá, devolveu o cavalo pra criança. E depois que eu lidar com este maldito esqueleto. E depois que eu lidar com esse outro esqueleto. Tá segurando algum tesouro viajante, não me nota. Ele quer me vender, né? Não quero, não. Agradeço, mas passo. Tô me segurando muito pra não elogiar essa run, pra não secar ela, velho. Porque é só falar que acontece, né, velho. Então, tô me segurando pra não falar nada aqui, velho. Vou se aproximar da casa. Tá aí o brinquedo. Obrigado, obrigado, obrigado. A criança grita com excitação. Espere aqui, ele corre pra dentro. Tem que esperar. A criança retorna e te dá um presente. Ele te agradece de novo e fecha a porta. Papote pequeno. Não tem porra nenhuma aqui dentro, velho. É, tá bom, velho. Importante que eu ajudei uma criança. Vou deixar aqui. Dá pra vocês verem aí, né? Então, aqui vai ser o que eu vou deixar equipamentos, velho. Organizar essa zona. Ok, o que mais aparece aqui? Melhor esse equipamento. Ah, eu sou encantador e estou procurando por ajuda onde posso. Se você me encontrar na localização marcada no seu mapa, eu posso encantar a sua arma ou a armadura de sua escolha. Sem taxa, nem perguntas. Ah, e você falou minha língua, amigo? Eu só preciso saber onde você tá, porque eu não faço a melhor ideia. Ai, caralho, velho. Ah, velho, eu tomei o dano. Eu fui amaldiçoado. Anel poderoso do julgamento, mais dano contra demônios. Não sei o que amaldiçoado me dá, mas... Fui amaldiçoado. Apareceu alguma coisa na tela. Esses caras gostam muito de soltar magia, velho. Varinha prateada, veste do cultista. Ah, você vê um grupo de figuras encapuzadas se agrupando. Mas parece que tá aprontando alguma coisa. As figuras encapuzadas se cercam, tem duas delas. Vamos falar. Estão carregando bens roubados e oferecem uma taxa pra você não contar nada que você viu. Ainda bem que eles não atacam de uma vez só, velho. Deu tempo. É nada a fúria. 3% de vitalidade, mais 16% de dano do crítico. Interessante. Já tem um melhor que esse. Esse aqui ficou cheio. Vamos ver o tesouro que eles estavam guardando. Skill retalhar. Mais 6 de força, mais 6 de agilidade, mais 2 de regeneração, mais 6 de boom speed. Ok, esse é definitivamente melhor do que eu tô usando. Aquele equipa aqui, né? O meu só dá agilidade e chance de escapar. É bem melhor. Por que eu não posso usar? Level 4, ó. Eu tô quase level 4. 8% de bloqueio eu não vou usar. Nada encontrado de loot. Fecha esse daqui. Tem taverna aqui? Não, mas aqui tem, né? Cara, não tem taverna aqui, velho. Como assim essas cidades não tem taverna? Aí me complica, né? Não quero gastar minha full potion aqui. Boa, tem um monte de coisa pra vender aqui. Aproveitar que eu estou aqui no local. Vamos conseguir uma grana bacana aqui, velho. Esses anéis que dá dano em um monstro específico, eu não sei se eu guardo, velho. Mas que dá mais dano em demônio, mais dano em crítico. Mais dano contra feras. Talvez compense guardar isso aí. Proteção contra demônios? Alguém deve querer isso. Com certeza alguém deve querer, amigo. Não duvido, não. É, mas final blow pra esses bichinhos, eu não sei se vale, velho. Sei lá. É, podia deixar eu dormir aqui, né? Pô, tem que ser uma cidade que tem taverna. É só deitar aí, velho. É um teto. Eu vou levar uma poção aqui só pra me curar, velho. Já que não é garantia que eu vou conseguir achar uma taverna. Acho que aqui em cima tem uma, né? Tem taverna ali em cima. Não sei se minha skill retalhar já tá... Porque eu peguei uma skill, né? Hum, é passiva? É, você tá ali ar aqui. Ah, é passiva. Próximo ataque, dá mais um de dano toda vez que você for atacado com o inimigo. É a skill do guerreiro. É uma skill boa pra minha classe. Meu Deus, que isso. É uma guia viva. Meu Deus, apareceu mais duas. Pera aí. Pera aí. Sabe a missão do The Witcher, da DLC Blood and Wine, que precisa tirar a malta da mulher que vira pássaro? Eu acho que eu não sei o que você vai falar, mas fala aí. Vamos pegar esse aqui que o primeiro ataque vai mais rápido. O que é que apareceu aqui? O que é isso aqui? A malta suada e fica aparecendo pra mim pra sempre aqui agora. Que nem que... Ela realmente mora depois de sete anos de save? Ah, é o Matheus falando isso aí já. Que alguém descobriu isso aí. F. Aqui eu ia ter uma taverna, mas eu tô bem de boinha. O que é essa estrela aqui? Acho que é o cara lá do encantador, né? Caralho. Ah, acho que não é bug, não. É realmente... Se ele encaixasse também na missão, ele ia falar que é bug, né? Mas, pô, encaixa certinho no que fala na história. Ah, aqui o negócio de Demon Ward. Preciso de dois. Uma caveira. E um horn. Tem o chifre. Tem um Demon Ward. Falta o outro e falta uma caveira. Eu vou ganhar um livro de habilidade. Falta com essa joguinha de subnáutica no bagulho, né? Não para de aparecer serpente marinha. Que isso. Três de vitalidade. Acho que não é melhor o que eu tô usando. Deixa eu ver se eu vou chegar primeiro no lugar. Ok, cheguei. Mais dano contra humanos. Dá mais defesa, né? Mais vitalidade. Mas eu não vou usar, não. Acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui. Levar uma poção. Poção nunca é demais. Tem outra? Então, vamos levar duas. Será que é um tiro do Cura Curse? Não, Cura Poison. Aí é foda. Aqui é o encantador. Você chega na localização da missão. De evoluir o seu equipamento. Ok. Você chega na cabana do encantador. E ele imediatamente começa a examinar seus itens. Vamos lá com ele. Sim, sim. Você tem alguns itens que eu posso encantar. Por favor, escolha um. Apenas um. Aí ele escolhe o único item que eu não tô equipado. Aí é foda, né, velho? Você me equipou. Essa lança que é boa pra caralho, velho. Por que eu não tô usando isso? Encanta aí, mano. Vambora. É melhor agora. Você pode ir. Mais três de força. Mais um de tio no ataque. Uh! Tchalele. Obrigado, encantador. Você é um encanto, realmente. Boa. Melhor personagem aí, velho. Nem sei quem que é, mas já considero pacas. Tem uma dungeon ali, velho. Você chega através de uma passagem esquecida. Você entra assim. Hoje é uma construção esquecida. Você fica na entrada e tem muita sala. Onde você quer ir? Um quarto. Tudo está coberto de poeira. Tem um papel. Vamos pegar o papel. A pesquisa do monolito. Beleza. Vamos descansar na cama, porque sim. Só porque eu posso. Talvez eu descanse depois também, porque eu vou ter algum combate, com certeza. Aqui não tem nada. Dining area. Tem um baú. Vamos abrir. Outra full potion. Maravilha. Como assim tá cheia, velho? Tô cheio de poção, velho. Store. Eita, dano ignorante que eu tô agora, hein? Agora eu tô gostando. Será que eu tento nessa dungeon, velho? Aqui é um dos faróis que eu tenho que acender. Esse farol, velho, eu lembro que o bicho é muito forte. É um bicho só. Mas é o bicho, velho. É o bicho do capeta que tá ali protegendo um cavaleiro do rei. Aqui tem dungeon? Ou taverna tem, né? Então vem pra cá. Pois é, velho. Você chega numa fonte de cura, vamos dar com uma moeda. Faça um pedido. O pedido que eu quero fazer é pegar meu ouro de bota. Aí começou a azedar. Olha o level do cidadão. Cheguei na zona que a galera tá ignorante já. Mighty Will Shield. 15% de bloco. Como é que eu escudo o shield? O furo dá mais bloqueio do que o escudo que eu tô usando. Caralho, bicho. Realmente, né, velho? Se vai pro leste, mate deus. Apenas isso, velho. Você pisou no leste, o objetivo é mate deus. Caralho, bananei todo no bloqueio. Tem a caveira pra missão, que eu precisava. Menos dano contra o morto-vivo, mais chance de escapar. 4 de vitalidade. 4 de vitalidade. Poção, sim. Não tem taverna aqui. Então eu vou tomar essa poção. E vamos vender as tralhas, isso aí. O escudo eu vou usar depois. Acho que eu vou vender esses anéis aqui, cara. Sinceramente, eu não vou ficar trocando eles. Como que eu tô usando agora? Não, cara. Fiquei no anel. 2 de generação, mais 3 de move speed, mais 5% de travel distance. A generação é bom e tal, mas acho que eu vou colocar o que dá mais 16% de crítico, ó. Porque aí se eu der crítico, o dano vai ser ignorante, né? Mais 2 de agilidade, mais 2 de força. Esse aqui dá mais dano contra demônio, e o outro dá mais dano contra veras. Só que esse aqui dá força. O outro também dá força e agilidade. Que fazer da minha vida. Não, acho que eu vou manter o anel mesmo. Só que esse aqui pode vender. o anel do viajante. 2 de força. O de intelecto pode vender. Esse quando eu vou usar, porque eu preciso pegar level... 8. Nem sei que level que eu tô. 7. E eu tô brincando com o bicho level 10. Algo de errado não está certo, né? Vamos voltar. Quanto mais você vai para a direita, mais forte o fio do bicho. Olha lá, level 10, mano. Não é à toa que eu tô apanhando pra caralho aqui. Vai até que tá indo. Great Sword. Um... 10 a 12 de dano. Precisa de 28 de força. Caracas. Olá, tenho interesse. Cara, bem que podia encantar essa palavra pra mim agora. Dinheiro grátis. Parabéns, viajante. Você foi selecionada para uma recompensa exclusiva. Venha para a localização designada para ganhar seus mil de ouro grátis. Boa, antes que seja tarde. Maluco, tá muito pra direita isso. Revenant, level 10. Eu acho que todos são ciladas, mano. Quando a esmola é muito grande, já sabe, né? Seu ataque speed aumenta em 8%. Toda vez que você ataca, até o final da batalha. Gusta aí, é passiva. Interessante isso aqui. Bom, eu ia dormir aqui pra... Talvez brigar com o bicho ali, né? Mas... Acho que agora não precisa mais. Tá, pra usar essa espada maravilhosa, eu preciso de 28 de força, né? Sei que eu não sou guerreiro, mas... Pô, aquela espada é muito boa pra ignorar, velho. Shadow Bandit. Que isso? Ah, beleza. Ele usou uma skill chamada Desaparecer e minimizou a janela da batalha. Compreensível, tenha um bom dia. Colocando a invisibilidade. Vamos beber aqui a fonte da cura, né? Vai dar merda, vai dar merda. Tem uma figura estranha no seu caminho. Você tá carregando uma pequena bolsa cheia de coisas brilhantes. A figura tá muito focada, investigando cada pedacinho da parede. Com o olhar mais próximo, você consegue ver essa figura estranha ter uma espécie de aparência demoníaca. E nota que você tá tentando... A gente nota e tá tentando esconder a sua mochila atrás dele. Ah, pera. Ele tá tentando se esconder atrás da mochila dele. Vamos falar com ele. Deixa você olhar meus itens se você prometeu não me machucar. Ok? Demônio te agradece por me culpar. Eu deixo você olhar esses itens poderosos que eu encontrei e talvez eu te venha até apenas um. Vamos ver. Rapaz, realmente você tem muita coisa, hein? O que isso aqui faz? 5 de força, 7% de life shield, mais um de stun no ataque. É bem interessante, cara. De veras interessante. Eu não tenho a força pra usar, eu preciso ser level 10. mas é interessante. Vem que a espada que eu tô ali também é level 10. Mais 3 de agilidade, 17% de magic power, mais 3 de buff speed. Esse escudo aqui comparado com o que eu tenho, ele dá agilidade ao invés de força e dá 10% de damage protection. Proteção de dano. Porra, eu não sei o que eu quero, velho. Runa, protege... Seus pontos mágicos protegem você do de dano. Mas eu uso meus pontos mágicos, velho. Eu tô pensando em pegar o machado, velho. Embora esse aqui é dando 10 pra cima, né, velho. O machado, embora ele tá encantado, não vai ser tão forte quanto a espada. Eu não vou pegar nada, não. Tô meio sincero. O que é isso aqui? Tem um altar sacrificial aqui. Se aproximar. O altar está decorado com uma pequena caveira e velas sangrentas. Claramente sinais de magias proibidas. Fazer um sacrifício. Me enfodendo, amigo. Você tá louco por metade da minha vida pra isso? Nem sei o que isso aqui faz. Tá completamente insano. Ai, meu Deus do céu. Way Crystal, Máscara do Sacerdote, Scroll of Hill. Ok? Interessante. Silver of Hill. Bauzinho. Que não seja o meme, por favor. Se aproxima do baú. Desbloqueia. Doom Silver of Doom. Caraca. Varinha de prata da perdição perdida. Ou seja, é tipo isso. Doom é de Doom. É tipo isso. Varinha de prata da perdição perdida. Alguma coisa assim, né? A tradução literária da parada. Menos dano contra o demônio, mais dano contra o fera. 100% de regeneração mágica. Não vou usar, mas vou levar. O negócio que faz regenerar a vida depois de uma batalha ajuda bastante. Tá sendo guardado pra uma criatura? Estava. Que eu irei acabar com a sua vida. Full potion de mana. Battle Staff. 8x11 de dano. 18 de intelecto. Skill booster. Sei lá o que for isso. Varinha da transformação cruel. Não vou usar, mas vou levar. Estou cheio de coisa. A ventaja está quase cheio. Se eu não consigo mais carregar nada, vamos usar a poção. que parece ser um boss, né? Vamos lá, velho. Vou tomar uma poção só pra chegar full life lá. Ver que me aguarda essas terras. Hyprest. Esse que vai... Ah, não. Sério, velho. O cara empocou o esqueleto. Vou pegar o passeio de uma figa, velho. Agora toma o death blow. Eu posso pôr um teca no subir de level. Sabre corrompido da fúria. 12% de attack speed e menos 2% de regeneração. Então, meu dano é uma bosta. Então, não compensa levar isso aqui. E eu estou cheio de coisas. Eu vou usar isso aqui pra ganhar pontos de tributo. Esse aqui também. Não sei o que eu não tinha usado antes. Pena da transformação. Pena do devorador de céus. Não me diz nada isso. Esmague isso pra chegar para o lado de fora rápido. Não coma. Ok, esse anel aqui do intelecto. Também não vou utilizar pra nada. Talvez esse item encantado vai valer mais pra vender. Vou ter que jogar fora o item então. Eu vou ver se tem fora. Acho que o que não está encantado vai valer bem menos. Vamos ver aqui o tesouro da... Nossa, muita coisa, velho. Na moral. Tamo como, velho. Se você está na pior, porra. Na moralzinha mesmo, velho. De mais quatro pontos de tributo. Mais três de agilidade e dez por cento de chance de encontrar item mágico. Vai ser difícil de ganhar dessa armadura aqui, velho. Eu talvez nem consiga nem levar ela. Esse aqui que foi no lugar de escudo. Mais graça intelecto. Orbe. Mais quatro de dano. Também graça intelecto. Eu não tenho, só buro. Deixa que agora é pra usar esse aqui, né? Esse escudo. Acho que daqui não vou poder usar nada, velho. Nem levar pra vender, porque não tem espaço. Já jogou o War Tales, né? Eu acho que já. Eu acho. Não é o jogo que o Heone me chamou pra jogar uma vez? Não, não é o jogo que é que foi ele. Deixa eu confirmar na minha entrevista, eu tô falando bosta. Não, eu tô falando bosta. O que eu tô confundindo é o... Como é que é? Battle for West North. Esse aqui. Mas não é esse, não. Então, eu não joguei não. Pô, agora eu vou usar minha espada enquanto eu tiver com esse anel, né? Como não, velho? Eu tenho a força. Ah, eu expliquei o level. Como é que é isso aí? Eu não conheço, não, velho. Tá, pode descartar o resto aí, porque eu não vou usar mais nada. Decisões muito difíceis aqui, velho. Pô, mas eu consigo acertar um fantasma. Ah, qual skill? Ah, pode usar upgrade, né? PIC LOCK é uma boa. Pra gente abrir os baúes, tudo que a gente achar pelo caminho. Eu vou botar o PIC LOCK e depois começo da upgrade nas pios. Vamos voltar para as superfícies. Eu acho que estamos em condições de matar o boss, hein, velho? Sendo bem sincero. Só pra se vender uns lixo ali. Primeiro boss, pelo menos. PIC LOCK. PIC LOCK. Saia daqui, Revenant. Você não é tão bom assim. Partiu de um jogo isométrico RPG que você lidera uma parte mercenária. As batalhas são em turno, mas teve muito maneiro. Dá uma olhada depois. Não é o que o Heorin joga na live dele direto, se eu não me engano? Ou eu tô confundido? Que os bonequinhos aparecem só a cabecinha dele no mapa e a arma que ele tá segurando? Qualquer assim? Quando você tá jogando? Preciso de mais um Demon Warder, velho. Ah, acho que eu tô confundido com esse Battle Brothers, então. Não conheço esse outro, não. Acho que eu vou esperar pegar o level 10, senão vai dar bosta. Pra usar a minha espada que vai dar mais dano. Que é aquele boss e bate bastante doido. Mas posso ir pro outro lado do mapa aqui. É muito caro esse outro jogo aí? War Tales, é gratuito? Qual é que é a parada? Porra, um de vidro você tá de sacanagem comigo, né? O meu inventário fechou. Vou entrar, vamos ver tudo. Pega o papel, estudo do monolito, mais um. É a mesma coisa do que eu já tinha, né? Não, esse tem um quadrado preto pintado na esquerda, uma coxinha desenhada na direita e um sol em cima. Mano, o que eu era pra entender disso, velho? Eu não consegui telefone e eu consegui. Mais um Scroll de Hill. Eu devia ter dado Picklock, mas enfim. Heavy Moth Lich. 7x8 de dano. 3x8 de dano. Mas não distumo ataque. Ixi, sem mango, velho. É muito pro salário do meu desempregado que eu sou. Vamos usar essa belezinha por enquanto. Esse aqui tira ataque speed, não quero. Vamos lá, diria que eu sou um martelo sinistro, velho. Não just viu. Malder ignorante, velho. Nossa, como você é feio, criatura. Nada aqui, Picklock. Armor of Wealth. Mais 4 de agilidade, 10% de chance de encontrar. Mais ouro. Não, vou até dar muito mais atributo, velho. Leve que eu vou apenas vender esse lixo. Descansar na cama? Não precisa ainda. Poção, vou levar, obrigado. Agora a gente pode dormir na cama. Se não me engano, eu tinha um tempo pra fazer a missão dessa aqui, não tinha? Vou desatualizar. Isso aqui antes eu tinha um tempo pra você fazer o jogo. Vai ficar mega difícil por causa disso. Tinha que ficar correndo. Mas acho que eles tiraram isso do jogo. Há muito tempo que eu não jogo. Lança encantamento. Não, obrigado. Quero pedir conselho. Ela falou que Dungeons são perigosos, mas tem índices valiosos. Ah, lembrei, porque tem o tempo. Porque tá vindo uma sombra sinistra no mapa na esquerda, tá vendo? Esse é o tempo que você tem pra fazer a sua missão. Depois disso, amigo, abraço. O que é isso, cara? Sai fora? Nem sei quem você é. Não quero isso. Adeus. Cara, que eu saiba, eu bati um final. Agora, nunca cheguei nele. Como eu disse, aí tem uma sombra sinistra que fica vindo da esquerda do mapa. Enquanto você tá tentando fazer os objetivos e ir grindando o level. E se ela dominar o mundo, aí já era, porque acabou tudo. Tá vendo? Pode tirar isso daqui, não quero nada. Vou fechar essas missões aqui. Tem uma figura estranha no seu caminho. Parece ter o mesmo item do demônio que você viu anteriormente. Se aproximar. Ele me reconhece, vamos falar com ele. Você veio olhar na minha mochila de novo, mano? Vamos olhar, velho. O que tem aí agora? Resistência apoio, 2% de bloqueio, pior que o meu. Mais 3 de agilidade, 14 de gold em contrato. Esse aqui eu quero, hein? Mais 4% de item macho em contrato. Eu não tenho uma bota boa. Vou levar esse aqui. Agora não tem nenhuma bota, né? Extremamente OP. Vamos embora. Saia do meu caminho, ocultista. Você não é tão bom assim para me enfrentar. Opa! Você é bom assim porque você tem o jeito que eu precisava. Muito obrigado. O que é isso? Tem uma pedra aqui, velho. Tá, tem um símbolo do capeta aqui no chão. Algo me diz que... Ali na frente a coisa vai ficar feia. O outro Demon Ward, eu não preciso, mas vou levar. Tem os remanescentes de um ritual aqui. Uma série de círculos foram desenhados no chão e itens estranhos foram separados pelo chão. É, um livro antigo está no centro dos círculos. Vamos pegar os itens. Olha os itens. Scroll of Summon Skeleton 2. Pode ser interessante. O resto não precisa, não. Livro. Eu não quero livro. Vou ficar amaldiçoado. Já estou amaldiçoado. Eita porra, tem muita coisa. Dark Club. 1 a 10 de dano. Seria bom se eu achasse isso aí no começo. Permanentemente aprende a skill. Burn. Não vou usar, mas... Pega aí. Não consigo levar nada disso, então adeus. O que é que tem? O que é que tem? O pior é que esse stone é muito bom, velho. Só se chora aqui para baixo, mas... Para baixo tem uma fonte com o olho sinistro aqui. Você vê um altar de purificação. A inscrição no altar diz. Beba dessa água abençoada para limpar seu corpo de forças malignas, bebê. Aí, tirou a maldição. Não sei nem o que faz a maldição, mas tirou. Estava o ícone aqui embaixo do olhinho. É, fordekin que eu vou baixar também de novo para jogar, velho. Porque eu tenho que zerar aquela bagaça. Senão eu serei um fracassado que desistiu. Pick lock. Wand mastery. Dá mais dano com varinhas. Ok, eu não uso isso, mas... Não posso levar isso. É, teve um que eu quase zerei. Eu morri no bom sinal, velho. Quase. Que foi o do... Tipo, parece uns Asteca. É muito louco lá. Nossa! Eu tenho que correr e fazer o objetivo, velho. A fumaça está muito perto aqui. Eu já aprendi Burn. Eu aprendi Burn 2, né? Legal. Vamos correr para os altares, porque a situação está tensa e dramática, velho. Lembre que tinha um aqui. Vamos para cá. Agora vamos lá para vocês verem a belezinha que é o primeiro boss do jogo. Você chega diante dos três faróis dos guardiões. O chão está cheio de corpos de forasteiros. Se aproximar. Tem uma inscrição na base do farol. Lê o aviso. A inscrição diz... Acenda os três faróis para abrir o caminho para o rei. Esse farol é guardado pelo Brogt. Vamos acender o farol, velho. Está aí, o Brogt. Apenas com 350 de vida. Receba stuns infinitos. Bloqueio. Três tapas. Quatro tapas. Cinco tapas. Bloqueio. Ai, meu Deus. A outra passou embaixo da janela. É sacanagem. Aí foi sacanagem que eu dei, velho. Passou embaixo da janela, bagulho, cara. Você não é tão bom assim, boss. É um fracassado. Vou melhorar aqui a minha chance de esquiva. Agora vai para 8%. Lute. Capacete do Brogt. Esquil bandagem 2. 5% de ataque speed, mais 20% de 2 contra a boss. Muito bom. Minus 2 de vitalidade, mais 4 de força. Deveras estou convencido, amigo. Vou usar. Não sei que bandage faz, mas... Charm of Fortitude. A vida digna mais devagar quando o dano é tomado. Não tem nenhum colar, então. Vou descartar assim. Vou tomar o antigo, que eu estou envenenado. Estou bem. Agora eu posso usar a spara que dá 12 de dano. Mas eu estou achando que é melhor ficar com a que eu estou aqui, velho. Porque embora essa dá de 7 a 8, esse stun que ela dá é muito bom, velho. Dá tempo de eu fazer um monte de coisa. O que vocês acham, gente? Vou usar a espada ou saio fora e... Fico usando só o meu negócio aqui do martelo que dá isso? Vou perder em torno de 3 a 5 de dano, se eu não usar a espada. Stun? Não, vou ficar com o stun. O outro farol está ali na frente. Acho que já vai para a gente carar, já, velho. Se eu não sei onde está o terceiro. Aí é foda, né, velho? Ah, acho que eu posso fazer a missão da guilda aqui, peraí. Tá lá. Livro de skill, dá um ponto de skill. Maravilha. Posso dar o upgrade para level 10% de esquiva, o que já é bastante coisa. Eu vou pegar esquiva. Dodge 3. Com esquiva e stun, velho. Ninguém segura a gente. Eu deveria vir aqui e vender umas coisas. Primeiro que vai ter loot lá e eu não vou conseguir pegar. Vamos ser mais inteligente. Vou vender a espada, então. Não vai dar para utilizar. Tomarei as caveiras, esse negócio aqui. Não sei o que eu tenho, mas eu não preciso disso. A máscara do sacerdote, a caveira, a varinha, o olho da besta, dente de bandido, porque sei lá, porque eu vou pegar a dente de bandido. Vamos não matar um, mas enfim. O meu personagem é louco e manejo, então ele pega. Vende a lança, vende o anel, esse negócio aqui. Aqui, o orb. Acho que a chave a gente vai precisar, então não vende a chave, não. E aproveitando que a gente está aqui, vamos comprar poção. Poção do ataque dá o quê? Comendo ataque speed. Não bebo mais que 3 no dia, ué. Por que não? Vou tomar uma dessa quando eu chegar no boss, né? Quase deu o tempo de bloquear. Vamos lá, segundo farol. Você chega diante de um dos farol, é a mesma coisa, pá pá pá, leu o aviso, é a mesma coisa, acende o bagulho. Toma a poção. Não quero nem ver se eu não bloqueei algo, estou tentando dizer que eu vou tomar. Mas deu pra bater muito nele agora, velho. Estou spamando ataque nem do louco, aqui, velho. Dá pra dar mais um, hein. Solado demais, lixo. Nossa, deu até dó, velho. Resurrect. Esse aqui é bom, hein. É a skill lá do Necromancer. Critical stun. Temporariamente stun o inimigo, sempre considerado um ataque crítico. É, dois stuns. Retalhar eu já tenho. Que eu aprendi do item que eu tô usando. Acho que é resurrect, né, velho? Resurrect pra gente garantir que a gente não vai perder o carinha de cara. E já dá má chance pra gente também, né? Melhor, né? Garantir aqui, né? Vou pegar a resurrection. Tenho medo de perder esse carinha, velho. É o mais louco que eu já fui. Arremessar pedra 3. 10% de chance de crítico, mais 15% de dano de crítico, mais 25% de dano contra demônios e mais 100% de agilidade. Eu vou ter que colocar muita força pra usar essa belezinha aqui, mas eu com certeza quero. Ah, esse aqui não me ajuda muito. Poções curam mais. Força pra caralho. Agora, onde estaria o último negócio? Eu não sei. Não consigo ver o mapa. Inclusive, era pra ter o mapa na guilda. Eu não peguei, né? Eu não quero olhar ninguém, não, velho. Aqui tem guilda, né? Eu vou usar a espada, então deixa quieto. Era na guilda. O mapa na guilda. Mapa de 15. É isso aqui. Nossa, o outro tá muito longe, velho. Meu chapéu. Tá muito longe. Não tem nem como ir pra lá. Totalmente direita, baixo. Nossa, os bichos lá vai estar forte pra caralho, velho. Segredo de pesquisa. Como você deve ter ouvido, tem muitos rumores que estão ocorrendo nas criptas pertencendo ao Clot. Sei lá o que é Clot. Aqueles que estiveram nas criptas falam de sacrifícios humanos e magias de sangue perfumadas. Realizadas em altares amaldiçoados. Se você puder juntar alguma evidência física de qualquer uma dessas criptas, nós podemos colocar um fim desses rituais. Ok. Não garanto nada, mais qualquer coisa. Devia ter vendido também a mão que eu peguei ali, né, velho. Essa aí eu não vou precisar pra nada. Vamos falar com o viajante. Ele quer ver o meu anel da fúria e oferece comprar por 44 ouro. Esse é o que tá equipado, né, amigo? Nem fodendo, Liv. Nem fodendo que eu te vendo isso. A arte desse jogo me lembra punch club? Não conheço qual que é isso. Não conheço eu oferecer meus estudos do monolito aqui porque eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer. Vou pegar a fonte de cura. Esse aqui é o ponto que tava dando ouro de grátis lá, se não me engano. Você não é tão bom assim, B. Deft de ringue, mas qual a fragilidade eu não vou usar, mas pode ser vendido a uma quantia boa. A região de ouro grátis está quieto. Ninguém parece estar por perto. Rapaz. Se tem um lugar que estão oferecendo mil de ouro grátis. Mil de ouro grátis. Abertamente. Não tá escondendo de ninguém. Você chega lá e tá quieto. É bait. Sai fora. Tá louco, velho. Conforme você vira pra sair, você nota que alguém está fazendo sneak atrás de você. Ele está vestindo uma veste laranja com uma máscara cobrindo seu rosto. Perguntar se ele sabe sobre ouro grátis e ignorar. Vou ignorar. Eles levantam suas armas e apontam para algo atrás de você. Uma grande pedra. Você vira atrás de você e a pessoa em laranja desapareceu. Investigar a pedra. Cara, não vou não, velho. Devo ir, gente? Eu não iria. Mas se você quiser, eu vou só por entretenimento, velho. Estou achando que essa, sei lá, essa pedra vai rolar em cima de mim do nada. Estou por vocês, mano. Decide aí. Jogaria safe, então. Vamos sair fora, velho. Não, vamos sair fora. Não vamos entregar tudo nada assim para nada. Afinal, nós somos bons. Nós somos fracassados, igual o cara que desapareceu ali. Tem um ferreiro aqui para dar upgrade nos itens. Vamos falar com ele. Putz, pior que eu estou com itens muito bom. Não tem aqui para nada, velho. Caraca, você pode dar upgrade na espada que é mais sinistra possível, velho. Pior que eu não tenho nenhum dos itens, velho. Eu tenho um Demon Ward para dar upgrade nisso aqui. Precisaria de dois. Eu nem sei o que é esse bagulho amarelo ali do chapéu, velho. Tá, foi importante você que ele está aqui. Desculpe, Ferreiro. Eu não tenho as coisas. Será que aquela cidade tem os itens? Ferreiro no meio do mato, velho. Ferreiro no Dark Souls aqui. Fala com o Mercador. Ele não tem nada que eu queira, mas vou comprar a posição dele. Skavings. 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 Você não é tão bom assim, Skavings. Homem cabra agora. Morra, Homem Esfera. Volte para o Warhammer. Outro Skavings. Morra também. Não, o tanto de ataque eu dou antes do cara conseguir reagir. Pode destruir. Não, não vou pegar essa apagação. Não tem missão para pegar isso. Você matou as bestas. Espera aí que eu já... Já falo com a galera aí da cidade. Espera aquele desconto bacana agora, né, velho? Já que eu salvei vocês. Espero menos que isso. Eu não entendi muito bem isso aqui, velho. A vida é devagar mais devagar. Quando o dano é tomado. Eu não entendi muito bem isso aqui. Enfim. Bem que vocês podiam vender a parada aí, né, velho? Para melhorar no ferreiro. Ia me ajudar bastante. Oh, fuck. Seja quer que eu tenha uma figura encapuzada próxima. Estão roubando de corpos de uma batalha recente. Só passar longe, velho. Tem nada que eu queira desse... Com certeza não. Ok. Eu vou aumentar o que dá a chance da crítica. Porque crítica dá uma ajuda do caramba, velho. Essa aqui, a espada aqui, é interessante, velho. Mas eu não posso levar ela. Vou levar na mochila normal. Põe força, porque eu quero usar a espada aqui. Eu preciso de 47. Nossa, ele mora na vida para poder usar ela. Ah, não. Vamos chegar perto desse cara aqui, não. Level 12. Fuck. Deu um delay cerebral para dar a voz do negócio. Parei que eu preciso de tomar um antidote. Deu para os ladrões. Eles parem de estar sedentos. Onde está, velho? Você é louco? Vou jogar tudo fora aqui, velho? Eu sei o que você fez. Me encontre na localização marcada. Eu irei dizer a todo mundo o que você fez. O que eu fiz, mano? Está louco? Vamos lá ver o que esse cara vai falar para mim. A localização está aqui embaixo. Desculpa. Que leve que eu estou? Doze? É. Quatorze não está tão longe, não. Você chega na localização da missão, eu sei o que você fez. Ok. Uma pessoa só a ter essa presença de você. Eu estava começando a pensar que você não iria aparecer. Você acabou de postar anúncio e eu já estou aqui, amiga. Como você começou a pensar nisso? Sua reputação não é ruim, mas sempre pode se melhorar. Eu sou um bardo profissional e eu posso ajudar a melhorar a sua reputação com algumas histórias, por um preço. Eu irei cantar canções sobre você e fazer histórias heróicas. Todo mundo irá adorar isso. Por que eu deveria confiar em você? Sua reputação é boa. Boas coisas acontecem com você. As lojas normalmente dão preços melhores. Boas coisas. Tá, estou interessado. Ok, ok. Eu tenho um pagamento diferente. Estou dando um diferente de pagamento. Quanto mais você der, mais você ganha. Eu vou aceitar o de 100, velho. Thank you. É o cara do Resident Evil, né? Leave ou leave? Leave. Tem uma donja aqui que a gente poderia ir antes de prosseguir viagem. Mas deixa eu passar aqui nessa cidade primeiro. Tem muita coisa para vender aqui. 18% de bloco, 5% de força, 22% de magic power. É uma escura interessante, hein? Quanto de defesa? 14, o meu dá 12. É interessante. Me deixaria mais perto de usar a espada que eu quero. Se bem que eu também dá 5% de força, né? Não daria nada. Pois é, podíamos vender, né? Um lançar missil para jogar nos bosses. Acho que eu vou nessa Doom já primeira aqui. Antes de eu me aventurar no último farol ali, velho. Caralho, era só de bazuca é foda, velho. Acho que só para guardar a munição na mochilinha já deve ser um trabalho, cara. O maluco era tipo a galera do Twitter, ia te cancelar no reino, né? Exatamente, velho. É o trabalho deles, né? A diferença é que esse cara ganha para fazer isso, né? Galera no Twitter faz de graça. Esse negócio de ganhar vida toda vez que eu saio de uma batalha é muito bom, velho. Sério, eu estou só com vida alta sempre por causa disso. Porque normalmente eu não tomo muito dano, aí é só sair da batalha que eu estou suave, velho. Nada que eu quero. A gente chegou no ponto de ser aventureiro já babaca, porque nada que oferece no jogo que a gente quer, velho. Olha lá, o lixo. Aparece bem com isso aqui. Não tem status para prender isso. Então, foda-se. Não tem munição de bazuca, uso único. Aí é foda. Caraca, então é pior do que eu imaginava, velho. Será que aqui eu consegui as provas da missão que tinham falado lá? Dos altares? Você vê um altar sacrificial, se aproximar. Eu não quero fazer o sacrifício. Eu queria só pegar a Evidence que está pedindo a missão lá. Caraca, o cara deu 11 de dano bloqueando, velho. Medo. Armadilha, você vai caralho, hein? Skull Armor, level 14. Não estou nem perto. É, estou perto, mas não tanto. E, pô, essa armadura aqui é sensacional, velho. Não tem nem por que trocar isso. Vamos usar essa posição só porque eu posso. Não, vou retornar para a superfície sem matar o boss. Mago Esqueleto. Eita, pô. Eu tenho 81 de dano, velho. Não dá tempo de bloquear. Que isso, mano? Aí é foda. Pô, aquele ali é sacanagem que passa no meio da... Na moral, velho. Esse ataque que passa no meio da janela é sacanagem, velho. Esse ele me pegou. Olhando a distância, você vê o demônio marcador de antes. Vamos lá, velho. Encontre novos grandes itens. Dá uma olhada. Vamos ver. Estou interessado com o seu escudo aqui, velho. Estou descuindo de intelecto, não vai me ajudar em nada, velho. Espada eu já tenho, então não preciso de arma. Essa bota... 6 de força, 10% de chance de escapar. Mas 6 de travel distance é bem melhor do que eu estou usando, velho. Em todos os sentidos. Vou levar essa belezinha aqui, velho. Ainda tem 45, precisa de 47. Nossa, está quase. Está quase. A gente fez um ladinho e acabou que ele virou um guerreiro, né, velho. Acontece. A gente não deu tanta sorte quanto a gente deu com o guerreiro... Com o ladinho no guerreiro, né. Ah, não. Eu odeio esse cara. Eu odeio muito 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 esse cara aqui, né, velho. Não dá para dizer que não. Vou me curar um pouquinho aqui, né, velho. Para você matar o boss, eu subo de leve. Aí eu consigo pegar a força e sair após a minha arma. High Priest. De novo você, velho. Eu vou ignorar o outro esqueleto ali, tá? Se você não se importar. Eu poderia matar ele rapidinho, mas... Eu prefiro matar você que fica invocando eles. Eu já cuido de vocês. Calma aí, gente. Pronto. Agora a gente pode brigar. Próximo. Pronto. Não tem nada que eu queira aí, esqueleto. Adeus. Você tem uma poção. Vou tomar. Só para... Uma poção de status também. Muito bom. Orb. Cristal de Frenzy. Uma arma. Doze a dezenove. De dano. Não é melhor que isso aqui. Doze a dezesseis. É boa, mas não é tão boa. Critical Stun. O Final Blow subiria de 16 para 24. Então, vou aumentar o Final Blow agora. E também aqui na... Atributo. 47 de força. O que não deixa usar essa belezinha aqui. Flow. E coloca agilidade para a gente ganhar mais ataque speed. Vamos ver o que tem nesse balbo agora. Agora você vai tomar mar, amigo. Ainda falta que ele ataca muito rápido, cara. Enquanto eu estou clicando para esse negócio. Poderoso Anel de Vida. Sete de Força e quatro de regeneração. Level 15. Abrir. Nossa, quanta coisa. Meu Deus. Astral Decay. Não tem Interact Place. Armadura da Vitalidade. Mais dez de vitalidade e menos seis de agilidade. Level 14. Não posso usar. Armadura da Munica. Mais vinte e cinco por cento de dano contra a boss. Isso é bom, hein? Não vou mentir. Essa é interessante. A arma com certeza não vai ser melhor que o que eu estou usando. Com a vontade de levar essa armadura só para matar o boss ali e depois eu troco. Vou fazer exatamente isso. Vou tentar levar você para vender. Dá para levar isso daqui. Qual que é o peso disso, velho? Dez. É, de fato. Pronto. Agora dá para vender. Agora é só vazar. Ah, é fato que agora eu não vou ter mais o stun, né, velho? Puta, agora que triste, velho. Nossa, o stun está me ajudando tanto, cara. É, o stun não está tão melhor do que estava antes, velho. Achei que ia ser mais sinistro. Dá mais chance de crítico, né? Tem uns pergaminhos de rio que eu peguei aqui, não tem? Rio 2. Rio 2. É, amigo, saudade da arma que estava estômago. Eu acho que ela é realmente superior, velho. Só porque ficava atrasando muito a vida dos caras. Para de se curar, amigo. Rio 4. Usei, foda-se. Meu Deus, eu acabei de brigar com o cara nessa mesma célula, velho. Como é que pode? É foda, velho. Pô. Eu acho que eu vou voltar para minha outra arma mesmo, amigos. Ué. Não, parece que não... Minha força não está 47? Minha força caiu para 41, velho. Está 47. Tem que eu cair algum equipamento que me fodeu aqui, velho. Ah, armadura. Ela dá 6. Talvez por isso que... Por isso que eu não estava conseguindo usar tão bem a outra. É, nesse caso, deixa eu cair disso aqui, velho. Descarta esse item aqui. Até o retalhar eu já tinha perdido, velho. Não, agora sim, velho. Minha espada não estava nas melhores condições. Porra, olha agora. Segura. A B se enjaulada. 50 de dano. Já até bloqueei. Eu não ia conseguir clicar e voltar a tempo. Meu Deus do céu, cara. Toma for real. Toma for real. Você limpa a Dunge, eu mato o boss. Aí na volta tem que matar todo mundo de novo. Sim, eu quero voltar para a superfície. Por favor, obrigado. Isso foi muito intenso para mim, velho. Ah, rapaz. Ah, então, mano. Os caras estão tudo campeirando lá, velho. Confesso que... O stun me dá saudades, viu? É uma arma muito boa. 18% de bloco, 7% de força, 6% de proteção de dano. Com certeza eu vou levar esse escudo. Mas, com certeza, adicionar é o carrinho. Deve ter um jogo de RPG onde somos monstros da Dungeão. Tinha um jogo da Ubisoft, que eu lembro. Nem sei se existe isso ainda, velho. Mas era de uma ideia bem assim. Tipo, cada player era dono de uma Dungeão. Aí você construiu uma Dungeão para os outros players tentar invadir e roubar sua tesoura. E você tentava fazer a mesma deles. Era divertido, mas eu nem sei se esse jogo existe ainda. Eu sei que era da Ubisoft. O cara quer dois espectroplazos para uma bota aqui. Aham. É, amigos. Agora eu vou para o terceiro boss aqui, hein? Depois disso eu não sei o que acontece. Então, vamos juntos descobrir. Esqueci de vender o martelo. Adeus, arma de stun maravilhosa. É, o pior, né, velho? Já deixa eu preparar aqui para usar a poção. Aumentar o ataque speed. Rapaz, não sei nem o cara fez ali, mas... Meu Deus do céu, velho. O que está acontecendo, cara? Eu não sei o que está acontecendo, cara. Pelo amor de Deus, mano. O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá uma agulha da p*** esse jogo, velho. Mano, toma a furril, toma a furril. Cadê minha furril? Final blow. Ai, meu Deus. Quase. Rapaz, atenção, toma conta. É muita coisa que eu saio fechando, velho. Eu vou colocar dodge de novo. Mano, é muito tenso, velho. Ah, outro chapéu, cara. Charm of Fading. Aumenta o dano quando sua vida está baixa. Vou usar esse aqui, nem se deno. É bom, mas... Perigro. É só para o motivo de comparação. Como é que é aqui o outro chapéu? Attack speed, mais dano contra a boss. Esse aqui também dá dano contra a boss, mas também dá dano crítico. Tira força, no entanto. Se eu perder 4 de força, agora eu consigo usar a minha espada ainda. Então... Como que eu não posso usar ainda? Que leve que é isso? 15? Ah, não. Então... Segura as pontas. Fica aqui. E é isso aí. Cara, é bem isso, velho. Você treina para assistir coisa... Os meios alternativos aí. E agora? Que eu assisti os 3 faróis. Qual que é a missão? Cadê o mapa? O castelo do rei deve ser esse aqui, né? A única coisa que está diferente do mapa. Vou confiar que é isso. Eu coloquei meus atributos, velho. Coloquei. Só para ter certeza. Nosso, toma. 54 de dano crítico. Aqui tem umas coisas interessantes. Vou dar uma fuçada nessa cidade aqui. É caminho mesmo? Eu acho. Vou checar o mapa de novo aqui. Porque eu não estou fazendo bosta. É, eu estou aqui. Tenho que subir nessa pedra aqui, velho. Vamos levar a poção. Com certeza. Será que faz o quê? Cura todos os feridos e cura todos os efeitos. Vou levar também. Vou levar, vou levar. Tem ainda uma poção de aumentar a attack speed. Acho que... Não precisa de mais. Embora eu só sei. Eu vou levar uma. Vai falar que eu não posso tomar mais de 3 no dia. Já tomei duas, né? Vou guardar o próximo boss aí que pode vir. Pode vender essa coroa aqui. Esse negócio aqui. Esse daqui também. Eu vou botar ali não. A armadura que eu estou usando, eu preciso dela porque ela me dá bastante força. Então eu não posso trocar ela. Seguimos para o que eu acho que é o castelo. Ah, eu cliquei no bagulho, velho. Ah... Yes. Não quero entrar aqui. Ah, eu não quero entrar aqui. Ah, eu não quero entrar aqui. Ah, eu estou indo para o King's Castle. Então é aqui mesmo. Não sei o que me aguarda, amigos. Como é que eu saiba, esse é o único mapa do jogo. Então... Você vê o castelo do rei. Está extremamente quieto. Nada... Nada cresce no chão perto, só se aproximar. Com os 3 faróis dos guardiões acesos, o portão se abre diante de você. É uma dungeon! Ai, meu Deus do céu. Eu estou preparado para isso? Cara, eu acho que eu estou preparado para isso. Eu queria estar level 15, no entanto. Mas... Estou no 14. Talvez eu pegue 15 até chegar no objetivo. Level 18. O cara levou 18, amigo. Está brincando comigo. Ah, bloqueia de novo. Você está louco? O que é isso, mano? Acho melhor não tomar isso ainda não. Guarda. Ah, estou tenso. Puta, que pariu. Mais um, velho. Vai tomar no cu. Estou desenvolvidos. Ah, velho. Não, não, não. Aí, se for assim, eu vou morrer, velho. Que isso, cara? Mandei para 1.3 em counter. Hum, é uma interessante, mas eu não vou usar. Pô, eu cliquei na outra ainda. Se continuar assim até o final, eu agradeço bastante. Puta, que pariu. Foi só falta. Ah, caralho. Eu tirei o bloqueio, mano. Atenção, amigo. Atenção tomar conta. Obrigado, deuses, por esse level up. Agradeço. Nossa, cara. Parece que a gente vai arremessar a pedra é interessante para colocar a passagem, mas vai dar espada, na verdade. 28 de dano e brevemente stunando. É, já que eu não tenho mais o outro stun. Final blow para o level para 36 de vida. Interessante, mas... Minus dois ataques dá mais dano. Vai ser só um. Metade chance de crítico. Vitalidade urgentemente. E o mais importante é equipar o capacitola aqui, né? Vamos ver o paleo do baú aqui. Possível tax speed. Chapéu real. Quatro de regeneração. Cara, é dois dots em seguida, né? Anel corrompido da proteção. Aí vai deixar qualquer um feliz. Tá, para cá não tem nada. A gente rolou a sessão inteira. Anel corrompido da proteção. Anel corrompido da proteção. Vou usar, mas vamos levar aí. Anel corrompido da proteção. Pink lock, nada que preste, sapato real, né? Lixo, completamente lixo. Por que teria esse cantinho aqui? Cara de armadilha, não vou não. Vamos dar mais um. Eita, mas lutar com esse bicho que custa, viu? Custa caro. Peace level 2, tanto que eu queria mesmo. Vamos ver, grande machada. Nada que você está me oferecendo aí me chama atenção. Eu tenho quase certeza que isso aqui é apenas de estrigação, velho. 10 de força mais 10 de attack speed. Eu não tenho força pra usar isso, mas... Ah, mas meu reflexo também é uma bosta, velho. Surpreendentemente está dando certo ainda. Eu vou ignorar esses baús, velho. É só mais chance de vir em Handicounter. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Agora apareceu um ícone com o símbolo do jogo ali, velho. Ai meu Deus do céu, velho. Ai meu coração. Ai meu Deus do céu. Atenção toma conta, amigos. Atenção toma conta. Apenas isso. Eu tenho o pergaminho de invocar esqueleto aqui, velho. Eu não vou usar ele pra nada se não for isso. Então... Calma, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Scroll de Poison. Scroll de Heal. Estou deixando tudo fácil de encontrar aqui, velho. É isso. Vamos lá. Você se aproxima do trono do rei. O rei senta... Eu não sei o que é chifre, não sei o que é frail. Enfim. Ele olha pra você e dá um suspiro suave. O cavaleiro próximo a ele, na armadura completa, fala por ele. Você se provou digno de ser o mais forte e forasteiro, e eu acredito que você será capaz de cumprir a profecia e mostrar seu poder. Vou ter que parar aí, meu amigo. Eu não sei se eu sou, não, viu? Cadê? Escriou só um esqueleto. Usa. Revoquei o esqueleto só pra ficar enchendo o saco dele, velho. Eu não consigo fazer nada, velho. Por que não? Mano, nossa, minhas ações estão tudo... Não sei o que está acontecendo, velho. Esqueleto sai daí, velho. Ai meu Deus do céu, velho. O que está acontecendo com minhas ações, cara? Ele está me dando stun? Não sei, velho. O que está acontecendo? Eu não quero tomar o ataque desse cara inteiro nem... Fodendo. Eu quero deixar ele bater de novo. Scroll of shield. Usa nele. 44 de dano. Uma porrada dele. Eu não sei por que está demorando pra sair do bloqueio, velho. Eu não sei por que está demorando pra sair. Eu não quero bater. Mastersu O meu boneco acaba ficando tonto. Ai meu deus. Ah, é verdade. Tô vendo eles estão. Filha da puta, você tá usando a arma que eu queria. E agora, porra, ceia! Por favor, que tenha acabado, né? Cara, que se eu zera esse jogo aqui, eu realmente dominei o Zang do passado, né? Que era um fracassado. Mas ficou poeta e não acabou, não. Caralho, velho. O guarda do rei colapsa. Tenha esperança, afinal de contas. Uma camada de poeira cai do rei conforme ele se levanta do trono. Usando o seu grande cajado que ele segura, o rei faz uma encantação... Uma série de palavras e olha para o seu lado. Um portal se abre e ao lado dele uma... Um clarão e uma aura escura. O rei se senta de volta no seu trono e aponta para o portal. Ele não diz nada. Então tá. De frente a você é um portal azul. Conforme você se aproxima, o rei fala. Vou ouvir. Esse portal irá levar você para dentro do corpo do devorador de céus. Ah, não acabou ainda. Certo. Ai, velho. Eu apenas tenho o poder para mandar uma pessoa, no entanto. Mandava o seu carente 900 de vida, amigo. Eu tenho 250, cara. Tá louco. Então acaba você agora. Encontra o caminho e destino o devorador de mundos de dentro. Ah, velho. Tá brincando comigo. Porra, amigo. Era só você mandar seu amigo aí. Que sinistro. A arma dele nem dá stun, velho. Meu Deus. Não tenho poção para isso não, cara. Não posso ir embora. Eu devia ter voltado e comprado mais poção, velho. Ai, fodeu, velho. Eu tenho uma poção full, velho. Ah, eu tenho uma poção de visibilidade, né? Ahn. Aquela deixa eu ignorando alguns encontros. Pensamos juntos, hein, Efred. Não sei quanto tempo que dura, no entanto. Ahn. 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 Eu vou pegar o baú aqui porque eu quero ver se tem poção na lá. Ah, velho é um mímico. Vai tomar no pulo. Não consigo escapar do mímico. Caralho, eu dei minha vida. Ainda não tinha nada que pressa o mímico do lixo. Nem sabia que tinha mímico nesse jogo. Tem um coração muito louco ali, velho. Era isso que eu tinha que destruir? Tem um órgão muito parecido com o coração aqui na sua frente. Ele bate tão pesado que você sente a área em volta de você mudar de forma e o ar ser empurrado para trás e para frente. Destruindo isso, certamente destruiria o destruidor de muros. Ai, meu Deus. Com a grande força você consegue furar a carne do coração. Não a sangue, mas ao invés disso você sente um sopro de ar forte. A batida vai reduzindo. E na lâmpada eu vou deixar em side open se você viu. Ai, meu Deus. E na lâmpada eu vou deixar em side. Tá, alguma coisa abriu do lado desse coração para revelar um olho do tamanho de sua cabeça. Atacar. Eu sei que ela não deveria estar fazendo isso. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu não consigo nem ver minha vida, velho. Meu Deus, eu sei que vai dar tão errado, cara. Eu sei que vai dar tão errado, meus amigos. Eu sinto que se eu não bater nele... Eu tô só batendo, velho. Eu não tô nem olhando o que tá acontecendo. Eu só tô batendo e eu confio. Nada mais importa, amigos. Só vou bloquear aqui esse cara da esquerda. Bloqueio da direita. Bloqueio esse cara aqui. Ai, meu Deus do céu. 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 Yeah! Porra, velho. Caralho, mano. Confia, mano. Confia, velho. Nossa senhora, tem dois level up, velho. Caralho, velho. Que bagulho de treta, cara. Que bagulho de treta. A sensação de derrotar isso aqui é tipo derrotar um bicho do Dark Souls, velho. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Deixa eu escolher a magia, na verdade. Por favor, que tenha acabado, velho. O coração para por completo. Tem uma... Perfect Stillness. Tem uma perfeita calmaria em um por um momento na sala em volta de você e começa a encolher e o ar sendo sugado pra fora em todas as direções. Você tenta escapar, mas a passagem rapidamente se torna muito pequena. O ar está acabando, mas você perde a consciência. E lá vou eu, lá vou eu, na maior felicidade. Agora eu cheguei na Dead Zone de Subnáutica. A minha recompensa é ter perdido. Ah não, eu ganhei. Acho que eu ganhei. É, eu ganhei mas não ganhei, porque eu ganhei a conquista. Ganhei uma nova classe, o Worthless. É, eu ganhei uma conquista aqui, velho. Nice, velho. Caraca. Mano, obviamente... Obviamente que eu vou postar esse aqui e cortar depois, porque eu já tentei estudar esse jogo, gente. Sem brincadeira, umas 10 vezes, quando eu comecei o meu canal no YouTube. A ponto que eu falei assim, meu amigo, chega, eu não aguento mais, velho. Esse negócio é impossível de zerar, velho. É impossível. Mas voltamos aqui, 4 anos depois, e está zerado esta merda agora, velho. Puta que pariu. Assim, é bem divertido, cara. Não vou falar que não. E o jogo é bem baratinho, né, Steam? Então, quem quiser tentar aí, velho. Boa sorte. Vai testar seus reflexos de fechar a janela. Porque é basicamente isso o jogo, velho. Mano, muito tenso. Sério. Mas é divertido. Eu gosto bastante, velho. E aí